Bom, Beltinho, segundo jogo, San Francisco 49ers no SoFi Stadium pra pegar o Rams. O Rams vem da semana de bye, descansado, mas é um time que enfrenta muitos problemas. Muitos. Um que eu trago porque não tem como não falar, a linha ofensiva do Rams tá sofrendo muito. Muito. O Whitworth foi embora no off-season, o Corbett também que foi pro Panthers, o Brian Allen tava lesionado, o Center. Vai voltar pra essa semana que é uma notícia gigantesca. O McVay deve estar dando graças ao céu. Uma notícia gigantesca nesse Los Angeles Rams, que também perdeu o Noteboom, que é o cara que ia substituir o Whitworth, que tem substituído. Então assim, é uma linha ofensiva muito problemática contra a linha defensiva do 49ers. Esse embate aí, se o McVay não tiver um plano, acho bom ele ter um plano. Se ele não tiver um plano, o jogo acaba aqui pra mim. Eu também acho. Essa trincheira tá muito desfavorecida, né? Porque a gente tem de um lado uma linha ofensiva, como você falou, com problemas, que se a gente olhar as estatísticas, tá lá embaixo na NFL, contra uma linha defensiva que é uma das melhores da liga, né? Então é um matchup complicadíssimo pro Rams. E eu vou te dizer, essa performance da linha ofensiva tem espelhado no Matthew Stafford também a forma que ele vem jogando. Porque ele, atrás do Matt Ryan só, em interceptações, né? Só o Matt Ryan tem mais que ele. Tem nove, ele tem oito. Isso, ele já é um cara que gosta de forçar passes, né? Tá no jogo dele esse gunslinger, né? Que a gente chama. E com uma linha ofensiva ruim, você toma decisões muito precipitadas antes da jogada se desenvolver corretamente, enfim. É um fator. E o Matthew Stafford tem sentido muito isso. Então se o McVay não tiver feito um game planzinho com screen, com jogo corrido importante e funcional, vai ser uma tarde e noite longa pro Rams, viu? Vai ser complicado. Eu vou ficar com o 49ers ainda justamente por conta desse matchup, até porque o 49ers... Eu acho que o maior problema do 49ers no momento tem sido o Garópolis cuidar da bola, né? O Garópolis tem um pouco mais cuidado com a bola. O time vai se encaixar, a chegada do McCaffrey é fundamental. O Shanahan vai tirar o melhor do McCaffrey, diferente do que estava acontecendo em Carolina. Ele já teve uma boa estreia na semana passada. Então eu acho que esse jogo aí, por mais que o Rams seja atual campeão, ainda tenha muito talento no elenco, eu acho que o 49ers leva. É, isso aí. Eu concordo, cara. O Niners vem de duas derrotas, mas ele sumiu contra o Falcons, se não me engano, há duas semanas. E agora, contra o Chiefs, assim... Pô, beleza. Perdeu pro Chiefs. Exato. Acontece. Tá dentro da programação você perder pro Cancelsir e Chiefs. Eu acho que passa por isso o Jimmy G sofreu safety, famba forçado, interceptação. Ele precisa tomar conta melhor da bola. Até porque ele tem jogadores agora... O Ayuk é um cara que tá jogando bem. O Kittle também é um dos melhores tight ends da NFL. E aí você tem Dibble e CMC. Então, assim, as peças estão ali pro Jimmy G começar a encontrar esse ritmo. Do outro lado, ele sabe que ele tem a vantagem, porque a defesa do 49ers tem tudo pra ter um bom dia contra esses Los Angeles Rams. Eu acho que esse é um jogo importante. Até porque o Niners agora tá com recorde negativo na divisão. O Seahawks, que a gente falou no primeiro jogo, é o líder da divisão com quatro vitórias. O Niners tem três vitórias e quatro derrotas. Então, assim, precisa vencer esse jogo, porque a divisão tá no detalhe pra escapar das mãos. E eu acho que o Niners tem time pra disputar, né? Tem. E essa troca mostra isso, né? Nenhum front office vai fazer uma troca dessa magnitude por um jogador desse calibre, já da idade que ele tem. Não é velho, mas já é um cara experiente na liga. Se não acreditasse no potencial desse elenco, né? Então, o Niners vai ter que dar um passo adiante aí, porque a troca diz claramente que o time quer ganhar agora. Então, precisa jogar como alguém que quer ganhar agora. Exatamente. E do outro lado, o Rams passa pela mesma coisa, porque é o campeão que tá completamente com o campeão. F them picks. O Rams é esse jeito, né? F them picks. Eles vão ter que fazer um movimento. Lembrando que também a trade deadline já é na semana que vem. Não sei se eles vão tentar ser agressivos. Mas eles precisam de ajuda, porque senão essa temporada pode estar perdida já já pra esse Los Angeles Rams. Então, a gente concorda no Niners aqui. Sim, concordamos no Niners. Vamos ver se a torcida do Niners vai ficar feliz, que é a nossa previsão. Tchau. Obrigado.